Vamos começar o assentamento do piso aqui pessoal, vamos usar aqui argamassa porcelanato e piso sobre piso interno cinza da Quartosulite Pessoal, a gente vai fazer o assentamento do porcelanato em alt premium polido 73x73 assim como a gente fez o assentamento nos banheiros usando a mesma técnica A gente vai fazer a aplicação de argamassa com 15mm de espessura no chão na base já umedecida A peça a gente vai fazer o sistema de queima, a gente vai queimar o fundo da peça com argamassa Sobrepor o piso argamassa e compactar essa peça com o nosso martelo vibratório com a máquina de assentar piso E finalizando a gente vai travar as peças com o nivelador de piso com o sistema de nivelamento Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto